Bom dia, minha galera, começando o vlog da rotina da manhã aqui em casa A gente tem feito essa seguinte divisão Eu e o Gui estamos ficando com o Ilan na madrugada E minha sogra está ficando com a Iris A Iris já acordou, eu vi ela acordando umas 6 horas da manhã Só que o último despertado do Ilan foi às 5, ao boteiro do PS5 e meia E agora eu vou tomar um banho, me arrumar pra ir lá ficar com ela Enquanto ele dorme um pouquinho pra eu ter um tempo de qualidade com ela Eu tô com umas ínguas embaixo do braço por causa da alimentação Então eu também tenho que fazer compressa pra tentar recuperar Selecionar uma roupa, querer tomar um banho Começar o dia bem E eu tenho começado alguns dias às 11 da manhã Outros dias eu tenho começado às 5 da manhã Depende de como foi a noite, essa noite foi ok Tô falando baixinho porque o bebê tá dormindo Aqui no quarto e aqui eu tô no banheiro da suíte Que é onde eu vou tomar meu banho E começar esta manhã maravilhosa Tomei um banho, troquei de roupa Agora eu vou tentar fazer minha maquiagem bem basiquinha Porque eu quero gravar vários vídeos hoje e tal Geralmente eu não faço maquiagem, tá? Mas eu já tô inspirada Gente, é engraçado a diferença, né? Do primeiro pós-parto pro segundo No primeiro você fica perdinho Eu pelo menos tava perdíssima Então demorei um tempinho pra me encontrar Ó, tá fazendo barulhinho Achar minha rotina e tal Nesse tem menos de um mês Eu não dei nenhum mês Já tô organizando a minha vida, a minha rotina Não vou dizer que tá tudo perfeito Ontem eu acordei às 11 horas da manhã Porque a noite foi difícil Mas é menos difícil Até que vocês me entenderem Enfim, deixa eu acelerar Porque ele já tá fazendo barulhinhos Então eu quero estar pronta Pra quando ele acordar Tchau 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 Tchau. Fiz uma atividadezinha pra eles aqui, sensorial, né, mamãe? Neném tá acordando. Quando ele acorda, a gente vai lá buscar ele, tá bom? Você quer que eu peguei ele? Ok, eu vou peguei ele. Boa tarde, irmão! Vou tirar, tá? Pegue ele. É isso que você quer que eu faça? Você quer que eu faça? É isso? Fiz, fiz, fiz. Fiz, fiz. Fiz, fiz, fiz. Oh meu Deus, o que foi fiz? Fiz, 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 fiz. Muito bem, gente, olha a câmera dela. Can you feel me? Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you, why didn't you call? So many years it's gone by. But I think about you, about you all the time. Looks like you're changing and all. Why didn't you, why didn't you call? A little bit of a sandalha. A little bit of a sandalha. Mom! Is it from mom? 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 I can feel it in the air Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? I, 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 I... Tchau. Estou parecendo o patate de patata toda vermelha por causa do calor e eu tinha passado blush aí e agora está tipo muito blush e Ilan está dormindo, consegui botar a soneca no quartinho dele mesmo. Eita! E estou na fila para falar com o plano de saúde para pedir reembolso do congelamento do cordão umbilical dele que a gente tem direito e eles acusaram e eu estou tentando entender que diabos está acontecendo e uma manhã normal, tem um trabalho para fazer, tem que sentar no computador já já, suando, parece um cuscuz nesse calor que está em Israel. Nossa gente, odeio o verão nesse país. Ah, o que você não gosta de Israel? Além de esperar atender e não plantar hoje é esse calor do verão porque entre junho e agosto são três meses que não existe, gente, não existe. Aí em setembro melhora um pouquinho, um pouquinho, para em outubro ficar agradável, digamos assim. E aí depois vai até maio agradável para mim, né, porque eu gosto de frio, mas aí começa a chuva, aí não dá para sair com criança. Então assim, com criança só tem três meses que prestam em Israel, que é outubro, iniciozinho de novembro, aí depois só em abril e maio. Então assim, três para quatro meses que prestam com criança, o resto tudo chove ou é muito...